Aí o público masculino vai aderir, hein? Vamos ver! Vamos ver o que acontece! Juarez, estamos no seu start! Vamos saber o nome delas. Seu nome? Binabuki Marcele Versus Marcele Deu uma encarada já, tiraram a foto? Vamos fazer depois, estamos concentrados! Vamos lá Juarez! 3 2 1 Marcele 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 Tranquilo, como sempre. Então já pede quantos fatimistas você quer? Eu vou querer umas 200 fatias pra começar, tem problema? Tudo bem, manda fazer. 5 anos pra começar só. Olha os caras, ainda não foi direito. Eu já comi já. Sem fome. E aí, pai? Tá de boa? O que você achou da feira? Fala aí, né? Fala de novo. Tudo de novo? Fala, tudo de novo? Não, não. Curtiu? Curtiu, é muito bom. É cansativo pra gente. As vezes a gente não tá ligado a gente que é famoso assim. Você é famoso então? Graças a você. Mas você é famoso? Relativamente. E nesse público sim. Então assim, a galera não tem muita noção que assim... Quantos seguidores você tá agora? É difícil falar, mano. Também tem um, dois, três. É que você fala muito, velho. Então, aí a galera não tem noção... A galera não tem noção que às vezes... Isso é ruim? Pare de falar. Aí a galera não tem noção que às vezes que... Quando a gente chama pra tirar foto, às vezes a gente mais cansa, entendeu? É cansativo, né? Às vezes eu... Tipo assim, 5 horas todo tirando foto, cansa. Queria comer o negócio, a galera não deixa que o público cansa. Eu entendo que é um carinho que a galera... Eu valorizo muito isso, mas... Às vezes acho que não, tirar foto é de boa. Mas eu... Saí lá quebrado, atrás do contado. Eu tô com fedra ainda, então eu saí lá quebrado. Mas, meu... Eu tenho oportunidade, carinho... Eu tenho oportunidade... O legal é que você ficou até o final, né? Hoje foi... 8 horas da noite, você tá no corre ainda... Sabe? Isso aí é uma oportunidade mesmo. Sabe? Poder ver meus fãs, assim... Isso motiva muito o trabalho. Então, até vou deixar a puxinha em casa mais motivada agora. Falar... Quero treinar mais. Quero fazer mais vídeos. Quero... Falar mais com meus fãs, entendeu? Dar mais atenção nas redes sociais. Porque tipo assim... Alguma menina gata... Tem que tirar foto com você? Olha, sinceramente, sinceramente... Sou muito chato, muito divertido com ela mesmo. Nenhuma menina... Meu, veio... Veio... A gente... Foto comigo, sim... Sou teológico. Não, não... Mulheres velhos. Não é questão de ser gato, não. Mas parece que... É relativo. Tem gente que acha homem bonito. Tem gente que acha que faz sexo animal. Então, sei lá... É só achar bonito ou não, é muito relativo. Na minha opinião... Nenhuma menina bonita... Nenhuma menina bonita... Nenhuma menina bonita... Na minha opinião, no meu gosto... Eu achei a menina bonita. E também eu tô gostando da menina... Então, quando a gente tá apaixonadinho... A gente não acha que uma mulher bonita. Não, não... A gente tá apaixonado. A gente tá apaixonado. Viu do Guru? Estão falando com você... Presta atenção. Eu sou um cara que eu consigo fazer mil coisas ao meu tempo. Eu gostaria de nada. É o ensinado que eu tô apaixonado. Mas é isso aí... Primeira feira... Eu tô apaixonado já. Tá apaixonado também, cara? A gente tá apaixonado já. Serão? É que eu sujei Parece coisa de babado Sujei como sempre Você não sabe comer? Não, eu não tenho modos Essa parada aqui é comida do Goku É, por isso eu come É, acho que minha motivação inicial Comer isso foi ele Não, sai, sai Nem lavou a mão Sai fora Não, olha Olha a bactéria que ficou Não Vou pegar um pouco de seu pepino O arroz não? Não porra, pera que eu não sei O arroz é sagrado? É Só um pouquinho Eu não como não, você come Vou pegar daqui então Os caras foram pro japonês comer Comer a par de bagulho Pediram lá, pediram aqui Mano, os caras vem no restaurante Cara Os caras não olham torto pra você não, pai Por que? Você vem no restaurante pra esquentar a comida? Claro que não Ó Olha os caras Vocês fazem live comendo? Uma live comendo É a melhor de tudo É a live alimentícia O cara vem Como que é, mãe? Você chega aí, o garçom vem e fala O garçom tirou comigo ali agora, né? Não tirou, não foi mesmo? Olha lá Não queria esquentar as minhas mamitas, mano Queria? Não queria não, cara Os caras vem e falam Pô, deve estar gastando pra caralho Quando veio, esquenta ali pra mim Uma, duas, três, quatro, cinco Depois que o cara falou pra mim que come 30 over, irmão Você faz jejum intermitente também? Ou você come isso em cada refeição? Não, eu come isso em cada refeição Pesado, homem? Como? Nunca fez isso? Não, dá pra comer, né? Mas o tamanho do cara Eu não sei 30 over? Acabei de ver se estoura Acho que nem o neném quando eu nasco come 30 over É um dinossauro É um dinossauro, cara Tá horrível, mano Como é que tá o Instagram pra galera ver, mãe? O meu tá, Fabiano Ferreira e FBB Pega a visão do que chegou aqui pra mim, mãe Uma caixa gringa Essa caixa é dos Estados Unidos Cê parla a pálpebra das minhas caixas, mano Tira de correr E curiosa pra caralho Muito Por que que você é curiosa, mãe? Primeira coisa que eu peguei a caixa aqui Você já saiu correndo Pra ver o que que era, né? Ah, lógico Essa caixa aqui Quem me mandou foi o Box One Cê sabe o que que é o Box One? Hum Sabe o que é? Hum, não Ah, vou explicar então Mas você é Eu chamar o que você quiser, mãe Hum Você é a cameraman Eu comprei essa caixa aqui No eBay E mandei pro Box One Hum O Box One redirecionou pra mim Levanta a câmera, eu tô falando Oi E chegou aqui Sem taxa, sem problema algum E o link Da primeira descrição Te dá direito a 15% 15 dólares de desconto O link aqui do Box One E a caixa chegou sem taxa As vezes você compra um iPhone A porra toda E Vem taxado, né? O Box One não Ele deixa de um jeito Pra tapear alfândalo Dá errado, não Ele só troca a caixa Pega a visão, velho Que chegou, velho Olha isso aqui, tcharam Super Nintendo, velho Clássico Quem tem isso? Com jogos na memória Você Caralho, velho Tem um, dois, três, quatro São vinte e poucos jogos na memória Inclusive Star Fox 2 Muito foda, né mãe? Você apaga madeira pra caralho Os bagulhos, né? Caralho, até eu apaguei madeira, olha Nossa, velho Muito foda, mãe Mas você não tinha um? Não, aí se relançou, né mãe? Ah Aí eu tô Eu coleciono, né? Como eu sou colecionador de jogos Você sabia que eu sou colecionador? Eu sabia Pelo tanto que tem aí Eu sou colecionador Eu sou zica, mano A hora que chegou aqui São os clássicos, né? Mario World Zelda Star Fox Vem Star Fox 2 E alguns outros jogos Muito foda, né? Hum A visão do que chegou aqui, fellas Do Amiibo Esse aqui é um bichinho, mano Ele é um guardião, mano Do jogo Zelda, velho Olha esse bicho aqui também É um bo... Ficou clean Foda, né, mano? Quem joga Zelda aí do Nintendo Switch Vai saber do que eu tô fazendo Do que eu tô fazendo Do que eu tô falando, velho Essas coisinhas dão itens raros, velho Pra você que jogar game aí A sacada mais foda da Nintendo, velho Cineira Quanto foda isso, mano Você que acompanha aí do Nintendo Switch Foda esse aqui, né? Segunda-feira brava, fellas Estamos aqui Na faculdade já Voltou as aulas, né? Caí na vida real Estamos aqui fazendo aquela marmita, né? Marmitando, voltando pra dieta Final de semana de evento é foda, velho Acaba saindo, mas estamos aqui com o nosso... Trouxe duas, né? Duas marmitas Uma de St. Peter E outra de Salmão Grelhadinha Só vai ficar na noção Arrozinho E uma... Isso aqui é o Salmão do Grelhado Só vai no meio da faculdade Sacada maior Nem tá pesadão Nem só vai Onde nós tá, fellas? Pacaembu Tô fazendo uma refeiçãozinha aqui No meu pós-treino, né? Acabei de fazer um pós-treino Se liga esse carro aqui Que os caras tá... Cês não tão entendendo nada, né? Mas pega a visão da barca aqui, ó Isso aqui é a barca de civil na parada aqui, ó E aí, Blassoy Só de boa, pai? Qual que é a ideia? Um monte de carro aí Os caras tem grupo no watts de carro? Qual que é a ideia? Ah, estamos montando a equipe Snyder, né? Montaram mesmo o grupinho lá? Montamos Por isso que eu vi, mano Os caras tá... Veio com gangue, mano Já era, agora... Já era? O que Snyder tá gravando ali? Vamos ver que fita é essa Ó o produtor aí, ó É, mano Ô, cê tá na máfia na parada, hein, pai Olha aí quem vai perder aí, ó O que cê tá arrumando aí, mano? Vixe, agora é um duelo de câmera Não, ó O que cê tá arrumando aí, pai? Calma aí que a minha não tá focando Agora focou Cê tá com a máfia na galera que cê trouxe É até ali perdido aí, ó É a equipe Snyder, né, mano? Tá ligado Cê entendeu alguma coisa aí, mano? Cê pode fazer parte dela Cê pode fazer parte dela Se a gente for preso é culpa de quem? É culpa do Snyder aí Ele que me ligou Quem sabe não queria ter até advogado na parada já Tem, ele tá jogando com o super trunfo Tá jogando? Não, super trunfo, mecânico Não, mecânico no rolê Super trunfo, alê Pneu, pneu, tem tudo Borracheiro Tem o técnico de informática O Snyder tá pesado, mano Tem o blastoje Tem o blastoje Tem o blastoje pra ir pro RACA Vestido de HB20 Aí blastoje pra ir pro RACA Meu Deus Só recebi uma ligação ali Cola aí no rolê Tá bom, né? Ah, eu pensei que era brincadeira É trocar uma ideia Comer um bagulho Não, mano Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia Mas já tá trocando uma ideia, mano Você veio com quem? Oi? Você veio com quem? Sozinho Pensei que eu vou trocar uma ideia Pau, não Esse cara já vem com torcida Vai Aí Mas não sabe aí pro pedido do Toguro aí Olha lá Sobe lá do caralho Equipe Snyder, cachorro Equipe Snyder, hein No meio ali, ó Tem policial civil Eu sou café com leite Delegado Já tem guincho já Se precisar Eu sou café com leite 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 Só recebi a ligação Só isso Só recebi a ligação Meu nem ligação foi Foi mensagem, ó Equipe Snyder A gente tá trocando ideia aqui de bagulho Da hora Os caras estão em reunião, mano Não, Fernando Os caras montaram a equipe Vamos usar ali Ó, do nada, mano Snyder grita Reunião Olha lá, todo mundo Reunião, olha lá Os caras Planejando, né O minuto certo, olha lá Rapaziada, tô acontecendo o carro Todo mundo espanca ele Reunião Reunião lá Mecânico Pit stop Gasolina Ainda bem que eu sou baixinho Ninguém me acha Cara, esse cara é foda, hein, mano E a dieta, pai, tá treinando? Nada Vamos fazer um projeto 1080 a dia 1080 a dia 120 não dá Tá viajando Tá em Fortaleza Agora tá de boa, né Aí eu vim fazer um rolê com os parceiros Ela tá visitando lá, qual que é a ideia? Tá de férias, né? Tá de férias A gente já viu uma marmitinha ali Vamos lá pra você ver como que é que nós vai no bolinho Nós anda de marmita, pai Ó, não é por nada mais que eu vou fazer um projetinho, mano Bora? Eu falei com o Eguchi outro dia Ele, não, olha, treina a eletrônica Eu falei, vou treinar Até hoje, mano Até hoje, nada? Nada É, mas só de barca aí, ó O chinãozão embaixo E você já teve problema de ser parado? Seu carro tá legalizado lá, a altura? Tá, tudo legalizado Tudo já levou em quadro já? Ah, a gente trampa com isso, né Mas tem que passar Já levou em quadro já, pá? Já, várias vezes Os caras batem o cartão De boa, de boa Ele faz o trampo dele E a gente anda no certinho, né Aí, ó Olha nós aqui, ó Dieta O que que vai? Põe um St. Peter de boa E um arroz Integralzinho de boa Integralzinho de boa De boa, de leve E aí? Ó E aqueles rolê monstro lá? Fora É da hora lá, é da hora Amar o monstro O legal é que lá você pode andar com o carro do jeito que você quiser Não precisa dar satisfação pra polícia Porra nenhuma Então Lá você vê carro da altura Já viu aqueles carros grandão Cara, esse cara tá de drone lá em cima Tem, tem dois Mavic lá Caralho Tem dois E lá é o seguinte Você tem drone, não? Você tem Mavic, não? Não, a gente filma com o Phantom É uma marca, né? DJI É, tudo DJI, né? E lá é o seguinte Lá, né? A parada é assim O carro é seu, você... Já era, gente Só troca a placa, compra outro Queimou o broker assim É, você compra a placa lá, né? Compra a placa já é Mas fala aí, outra vida Já foi pra lá, já? Nunca fui, tem um sonho de... Merece alugar um carrão lá Mano, tem um sonho de ir filmar uns eventos monstros lá Porra, lá os caras é coisa de outro mundo Vamos lá pro ano que vem? Vamos aí, eu tô de boa A gente vai fazer um tour monstro lá nos eventos? Vamos, eu tô de boa, eu tô disponível aí Mano, ano que vem nós vamos fazer um rolê Toguro 7008 e eu vou perder a barriga E nós vamos pra cima Tá gravando vlog também? Agora começamos com vlog Mas dentro do 7008? Dentro do 7008, tudo lá dentro Aí galera, você que não conhece o canalzinho dele aí O link vai estar no primeiro link na descrição Acompanha lá E vai ter produsa do gol do Toguro, certo? Vai ter produsa Demorou? Aguarde que vai ter produtos Ei Snider, chega aqui ó Pra você ver a parada Você vai entrar nessa vida agora Vai entrar também? Olha lá, diz ele né Vai fazer gol mítico Vai fazer gol mítico Vai fazer gol mítico E em dois dias e desistir Pega a visão, olha como nós tá no rolê Aí sim, eu tô com fome hein cachorro Olha lá cachorro O que é isso aí? Pega aí pra você ver como que é É indieta ver se é ruim essa parada Você é louco? Franguinho foi essa mãe que fez Frango não pai, é peixe Peixe? São Peter Pode pegar? Pode pegar Você viu o Snider faz churrasco Os caras tá bem de vida, churrasco todo dia Sem sal, sem porra nenhuma Nossa mano De boa né? Aí sai da balada 6 horas da manhã e come pizza Pizza, Mac, porra toda né? É 6 horas da manhã e os caras tá comendo pizza Vou entrar na bala na alimentação Olha lá, vamos entrar aí Tá treinando com a treinando? Já entrou na academia já pai? Fazer Muay Thai E academia, musculação? Difícil também Vamos entrar nessa vida aí agora? Acho que ele não larga não pai Larga É difícil largar É difícil né? A vida dele aí Eu não como pai Mulher Mas bebe pra caralho Mas bêbados aí não tem como Entra nas baladas tudo vip Não, é outra vida né mano É tipo Cachorro arrumado né mano Loucura Você vai falar com o cara de manhã Não, de manhã ele tá no rolê ainda É 8 horas da manhã, tá no rolê O Alencio mandou uma mensagem pra mim hoje E falou E aí mano, sei o que lá Falei mano Nem sei que eu falei com você Eu tava dormindo ainda E o Fantão Olano solta Ele ae caraaai Não entendi nada Falei mano, o que que tá acontecendo velho É o normal dele Normal né Mas é mano Não, mas não consegue intercalar assim Vamos fazer Mas e o boleto, o que aconteceu pai? É? Seu gol, o que aconteceu? Explodiu o motor Mas e aí? Mas agora ele tá com patrocínio ali Fiquei sabendo ali É o seguinte, o Simon Lá da West Zona Chegou e falou assim Ô mano, sério? O parceiro usou lá Não sei o que Eu falei, ah O cara vai chegar com outro? Vai reformar o motor ou vai chegar com outro? Ah, eu acho que ele vai... Não sei Pai, seu carro tem quantos cavalos? Uns 400 lá pra brincar Então pronto Então não reclama Ah, os cara tá vindo pesado E 400 bem obrigação E 400 bem servido Não, tá brincando de ganhar de mim Eu vi no dinamômetro lá, mano Tá bem servido hein Sabe quantos cavalos meu tinha? Sei lá, 100 e pouco É que ele anda de... Por aí Apesar que o CHT anda bem, cara Anda, lógico que é Dá muito pau, dá muito pau, né? Anda bem O problema ali é o medo É a corrente de comando, né? Mas o CHT transforma em AP suave não, né? Só se trocar o motor Ele vai trocar? Não, pô, relaxa Aguarde, rapaziada Hoje é esse negócio aqui Comandando os carros Olha lá A barca Contra o camburone da rota ali Sei lá Mas é V6, né? É V6 É V6 Mas não anda, pai É pesado É pesado A saída Não, é um carro muito pesado De saída Agora ele tipo andar em movimento Aí dá trabalho É, então ele saiu pra parada E aí, Félos Pega a visão aqui Estamos aqui fazendo uma dose de pré-treino pro Snyder Ele disse que quer ver que carro anda mais Pá Vemos aqui num lugar onde não tem nada Vamos fazer uma dose pra ele Ei, Snyder Para de conversar e vem experimentar o bagulho que eu trouxe pra você aqui Caralho, tá montando um... Caralho, você vai querer me dopar pra ganhar dinheiro, caralho Não é dopar não Cola aí, pô Bagulho, ó Suplementinho nosso aí Olha a focatrua, olha a focatrua Não é nada, pô Cadê a droga? Não vai cheirar isso daí, cachorro? Olha o cheiro Não, cheira aqui Você é louco Eu entrei na nossa live Era isso daí que você tomou? Você tava doidão? Da hora Da hora Você não bebe? Fecha a combo Isso aqui vai evitar você gastar na balada, pai Não sei se eu tenho problema Não vai morrer não, pô Vai tá aqui Traz a câmera mais forte Ele tá com gangue hoje Vai dar um vídeo de almoço Matei o Snyder Nossa, imagina isso no estômago Olha lá Estômago? É vodka com Aqueles bagulho que ele fecha lá Nossa, mano Agora eu quero ver Sem fazer biquinho Sem fazer... O bagulho é suave Aí Mas tá cheiroso É só um gole Só um gole não, vai matar tudo, pai Tá doido É tudo, pai Ô, Blastóis 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 Se eu morrer Pode pegar Vai lá Vai, show Avisa aí, graça Imagina aquela vodka com limão É gostoso, mano É óbvio que é Não, é cheiroso É ruim? Não Pra tomar tudo? Tomar tudo Calma que não absorveu tudo Eu sou monstro, pai Vai tomar tudo Bota mais, hein Mais eu? Se eu morrer, pega Tá me matando aqui, ó Não tô nada É um bagulhozinho da hora Pra sua vida aí, mano Mano, pior que eu tô morrendo de vontade De tomar isso daqui Toma, mano Ele falou pra mim que ia te trollar, ó Depois Ele vai dormir agora? Que porra é? A gente segura atrás aí Tá caindo já Era pra tuar, bó Restinho, restinho É, irmão Não, tem um restinho aqui, pai Engole tudo aí Só pra... Que porra é? Vamos esperar dez minutinhos Pode ser? Vamos correr agora Não, não, não Dez minutinhos Pode ser dez minutinhos E aí? Alguém quer lavar o carro aí? Ele vai dar umas dez voltas no Pacaembu correndo a pé Agora Nossa, já vou dar meu celular aí que eu vou ligar pra Maria Dez minutinhos, pode esperar? Sobe o pause aí Dez minutinhos Ai Não, mas pera aí Qual que é o efeito agora? Nossa, ai Ei Adrenalina, mano Hoje eu vou acabar com você, Patrício Você vai dar adrenalina pro cara que já é Sério, não Hoje eu vou te pegar, mano Ai, nossa Dez minutinhos Vai brigar que porra Você tá soltando Acho que é entrando, cusado Quer também experimentar uma dose? Só pra ver Não, não Tem que tomar também Não, não Fudeu, fudeu, velho Não, não Fudeu, fudeu, homem Grava isso aqui Ele já tá fumando aí, ó Sozinho Mano, você vai me fazer tomar essa parada aí, velho Não, mas tem que ter um no saquinho lá também Tão forte já, cusado Os caras vão me dar uma parada muito abaixo Ele viu o saquinho, velho Te fudeu, hein Ó o bagulho estourando Ô mano, o outro aqui já tava pulando de um pé só, velho Não, cusado, eu já enchei, viado Vai, parada Você vai tomar também, hein, pai Eu vou entrar no campeonato esse mês, hein, mano Ô, cusado Ô, 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 ô Que isso? Ô, 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 ô Alguém fala que a leca tava dando pra mim e me chamando Mano Mano Ô, ô, viado, o bagulho tá pulando, mano Eu vou ver a reação do bagulho aqui Tá pulando, tá pulando Não, não, pera, pera Tem que tomar, cachorro Ah, vou tomar essa porra aí, meu Tá pulando Não dá nada não, cara Se o dele tá explodindo, imagine eu, cara Tá pulando, velho Hã? Tá pulando as veias Mano Vai ter que virar igual o que o Snyder fez, mano Vale É gostoso Vale É gostoso Tem que tomar uma reação É gostoso Como é que cê tá? Mano, o bagulho tá pulando aqui, velho Meu pau tá começando a ficar duro Então fica pra lá Fica pra lá, então Vira pra lá Mano, sério, né, mano? Mas e aí? Tá bom, vai, tá Vamos ver a reação Você vai me foder, mano? Tem que virar? Tem que virar, cachorro Tem que esperar 10 minutinhos só Essa suspensão vai pular hoje Bebe tudo, bebe tudo O resto, mano O bagulho aí é muito louco, velho Sério, a gente vai sair daqui, a gente vai pra DK, a gente vai treinar 3 horas hoje Braço, perna Caralho, vamo postar uma corrida pela culpa Caiu o bagulho, pai Já tá como? Pô, babei, mano Tá, e agora? Não vou morrer? Agora ele sai da mão, viado Esperar um pouquinho Ô Braço, eu acho que merece o gore, hein, pai Tá muito bom, mano E você, não vai tomar? Tomei dois antes de sair de casa Mais dois pra treinar Comeu pra caralho Por enquanto tá normal, tá de boa, né? Eu vou falar... Não vou montar de sair igual um louco aí Tá corrida a pé, pô Foca a brisa aí, pai Não tem brisa não, tô brincando Tá brincando? Não deu nada até agora Você tá piscando Você tá piscando porquê então? Eu já tô com o terçol Mano, eu quero ver você dormir hoje Ah, vou transar, né, pai Puta, fudei hoje pra você dormir Que aula, viado, esquece Paulo Ah, mano, eu tô desmatado Olha o zoinho Você tá ficando inquieto, cara Olha os caras, velho Quem daqui treina aí, do rolê? Eu Tá treinando aí, mãe? Ninguém treina, mano O Snyder é um bom Caralho Verdade mesmo, mano Treina aí, pai Oxi, tio, ó Na minha equipe você não tem que falar Quem é que treina Eu tô treinando há 3 anos Agora, quer ver? Quer ver? Ó, na moral Quem é que treina aí? Opa, ô Oi, oi Você é louco Hoje é eu, caralho Vai ser equipe Snyder Peak Pode, rapaz, não vou editar tudo isso não, mano Tá doido? Você tá loucão aí já Ô, tá dando pontulho ali Tá dando pontulho ali Ei, Snyder, olha o que eu trouxe pra você aqui, pai Ô, Snyder Aí, ó Ô, ali é bom, hein Caralho, esse cara tá... Aqui, ó Aí, vai Aí, vai Aí, vai Olha o cara fitness Saco Absolut Dentro do carro Mano, pode fazer, pai Isso daqui que se troça aí Já vai morrer, cara Você vai morrer E aí, pai Tá bem? Você tá meio zonso Qualquer fita Isso aí, mano Não dá água na cabeça, pai Não, é sério, mano Não é sacanagem É zoeira Ah, não, tá fazendo charminho Não é, cara Goça tudo, mano Goça tudo Goça tudo, cara Ô, orelha Ô, ô, dá pra alguém Dá pra alguém Dá pra ele lá, ó Dá pra ele, pros caras verem que não é mentira Dá pra ele Blastoise Blastoise Não, Blastoise é youtuber também Vai falar a cena É sério Não, não, não Tem que pegar um tipo lá Tá aqui, ó Blastoise Levanta a mão o que que é Blastoise, vai Ah, é a serra aí Olha que é a fita Valeu, equipe O que que é o copo? É Eu tomo, eu tomo Eu represento Quer tomar a parada mesmo? Eu tomo Vai ser a vítima Vai ser a vítima O que que você tá fazendo aqui, Tadala? Tô aqui porque você, seus desgraçado, não impediu pra vir aqui De novo Você vê rápido, né? Fala como quer É, o Tuguru chama, eu tenho que vir na hora Assim funciona, meu patrão Eu te pago pra isso, né? Sim, eu te pago pra isso, eu vi um monte Quatro horas à disposição dele Não, mas pode dar tchau nesse canal aí, que agora você vai pro meu, pai É E o que que você achou do Tadala, amigo? Você que nunca conheceu, nunca viu ele antes, o que que você achou? Não, o moleque é monstro, você vai me treinar, ele vai me treinar, você já era Você vai agora, sabe com quem? Com os caras do Minecraft Eita, o cara vai treinar o Snyder agora Pô, a gente vai ser os melhores amigos agora pra sempre E você não merece Nossa, mano, eu tô no meio da treta Eu tô no meio da treta aqui, cara Me ligaram e falaram, cola aí, Alê, tá bom, mas Não, eu também, cola aí, Tuguru, o Snyder, o Snyder, o que que ele é pronta? Ele vai ter mais consideração por mim do que você, vai me tratar com mais carinho, com mais respeito Não, você é monstro, moral, você é parceiro mesmo Viu? Tamo junto Não vai me fazer ninguém aqui doente, ó Eu só vou te chamar quando você estiver disposto Não vou te chamar às duas horas da manhã pra colar pra cair burro E quando eu mando mensagem pra caramba, o cara não responde É estrela, né, pai, de YouTube, o cara começa a ter views Entendeu? Aí fica como? Estrela Mano, não tô entendendo Eu tô entendendo, os dois aqui se deram bem, eu acho, sei lá Eu tomei um bagulho que ele deu aí pra mim e até agora eu tô me coçando Mas e aí, pai, você gostou do pré-tempo? Pó de mico, mico de pó, sei lá como é que é o nome O bagulho tá doendo, tá ardendo tudo Mas não coça a orelha? Coça tudo? Coçou tudo, ali atrás parecia que eu tava com coça Eu nunca tomei veneno, será que só tomar a veneno vai dar bosta? Vamos tomar? Sou acelerado pra caralho, né, Tuguru Não, se ele tomar ali tem um piripaque Tem um piripaque? Tem, certeza Ele sai correndo aqui, de julho O que que você achou do Snyder? Você nunca tinha visto ele? Cara de boa pra caralho, eu gostei dele Você não é inscrito no canal dele, velho? Não Eu moro numa caverna, Tuguru, esqueceu? Eu só conheço você Você moro numa caverna? É Eu só conheço você Eu não conheci nem você Eu moro numa caverna Vai se inscrever no canal dele agora? É, agora eu vou, né Pela, você que não conhece o Snyder, primeiro link na descrição Tá os dois no canal dele A gente gravou uma coisinha pra barcadeira e caveirão V6, pesado pra caralho, cocorolla, uma brincadeirinha O canal novo que ele fez aí Explica aí qual que é a ideia do seu novo canal, pai Mano, é um bagulho de carro, tá ligado? Que sempre a gente trazia no meu outro canal Mas aí eu falei, não, chega Vamos tirar o carro do meu canal principal E vamos fazer um bagulho mais elaborado que eu sempre quis fazer Aí fui investir numa câmera monstra E agora ele tá gravando aí, tipo, qual anda mais Mostrando eventos de carro Você tá usando super trunfo, né? Já tá com o mais top do bagulho de carro Ai meu Deus, eu cheguei de convidado aí Nada Só que é aquela Nós tá trazendo um bagulho Mas o Ale traz o bagulho monstro O Ale já é o profissa do bagulho Já é a inspiração Mas aí nós é o clandestino, tá ligado? Nós traz o bagulho Mas sabe que no seu canal dá pra transformar um bagulho É, dá pra transformar, viu? Eu tava vendo os seus vídeos A galera já deu várias ideias Ou abre os motores Pau, o bagulho já já tá veloz Já tá Já tá Vai ficar aí É por quê? Olha lá, o do Need for Speed aí Esse mano é do Need for Speed, um filme aí É lógico, eu tenho que fazer clandestinos, né? Tem que fingir que é alguma coisa Vai pau ou vai com a Mercedes? Você quer dar pau? Eu tenho que falar do seu gol contra o meu, pai Não Os caras me ligaram, falou Eu tenho um gol pra competir com você Quando eu ver, batedeira, pai Explodiu o motor Explodiu o motor Mas aí o Ale Tava no rolê Tava no... Já trouxe o mecânico foda aqui Aí o que a gente vai fazer? Tirar o CH tocha Nossa O que é isso? Eu tava... Não, fala a real, meu Eu tava no rolê Aí o Snyder falou Lê, cola no Pacaembu Beleza Chegou aqui e já falou Ó, meu... Estourou E aí eu tava no rolê com o Simon Mecânico, preparador Ele que mexe no Jack e tal também lá Aí deu tudo isso aí que vocês viram Mas é isso aí, fala Você que não tá entendendo nada Logo menos vai ter videozinho no canal do Snyder Tadala chegou Pato Mutual E já fez a aposta Qual que é? Você vai desafiar a Santa Fé dele com qual carro? Com a Mercedes lá A Celica que tá arrumando Porque eu fiz uma cagadinha com ela Caí num vão com ela É... Minha história é verdade Por chegar na caverna Sebrou quadro no motor Ele é verdão É... Sebrou quadro, sério Depois tá louco, velho Tá arrumando Segura pra pagar, mas... Né... Mas não tá com isso aí não? É assim, ó Apesar do motor dele ser bom Ele tá meio zoado esse carro Ele tá meio fraco Tá meio legal esse carro Desafio aceito? Ó, agora eu quero equipar a Mercedes Eu quero equipar a Mercedes lá E botar uns 500 cavalos nela Com o compressor Ó o cara certo aqui Ó o cara certo aí pra mexer nela Não, mano Aí o cara certo é o mecânico Eu fiz um carro só É... Mãe, filma em todo caso Tá bem, Mãe, filma essa Mercedes Transformando aí Ó, a Mercedes de fábrica Vem com o motor V6 3.5 Vinte e quatro válvulas Que dá dois, três, dois cavalos de fábrica Né? E aí, pai Vou fazer um biturbo no V6 E aí, fita da... Eu topo? Fecha? Fecha? Fecha, claro Você grava essa brincadeira aí? Eu tô aqui pra gravar, velho Vai na view também? Vamos comprar tanta faça? Se vocês forem comprar tanta faça eu faço Só faço o que vocês quiserem Quantos likes você mexer nesse carro aí? Olha, mano... Eu não tenho muita atenção Porque eu vivo na caverna 30 mil? Se você quer meu superior Quer que seja 30 mil? Pode ser É, patrão, é, patrão Vamos fazer o seguinte, ó Patrão? Vai tá gravado 30 mil Você apoia essa causa e grava essa parada 30 mil likes Eu faço uma produção monstra pro canal 7.800 30 mil não, não, pai Mais 50? Mais tudo aqui dos carros Nós tudo junto, cara Quantos? Seguro 7.800 Tô dando uma fela Chiquinho Scarpa 50 mil likes Não, na moral 50 mil likes nesse vídeo aí E nós matamos toda uma fela Eu tomo pré-treino e mexo no Mercedes ainda Vamos fazer o seguinte 50 mil likes e ele vai pro carro dos monstros do canal 7.800 Produça a monstra, cara O Mercedes tá conversível com o Mercedes SLK Mas você não deixou ela conversível no buraco quando caiu, né? Ah, tá Foi um buraco feio, quebrou o quadro do motor Vou colocar o quadro do motor novo Caixa de direção nova Tudo novo agora Caralho, pai Vai mexer nesse carro aí Vamos fazer biturbo agora Qual que é a empresa? Da Westzone Westzone Tem site, e-mail, Instagram Tem Instagram Arroba WZC Oficial Fela, se você quiser que o Tadalas mexa nesse carro A gente vai botar o golzinho Mercedes E o novo golzinho do Snyder aí não corre, pai Tá custando tudo, mano Tá tudo aí, mano Quero que a Mercedes cuspira o fogo Cuspira o fogo, mano E dá pra cuspir fogo? Dá, pô A gente ainda faz escape no para-lama dos lados, um de cada lado Aí eu quero isso daí no meu gol, hein, cara Caralho Eu quero isso daí no meu gol Vou cuspir fogo, vou cuspir fogo Sério Vou jogar uma motinha do lado ou acelerado assim pra sair fogo no cara, pode? Vai finalizar esse projeto no seu canal aí, pai Se rolar... Se rolar... Se rolar... É... Produção 7.800 pro parceiro aí Isso aí, vamos mexer na Mercedes aí E vocês vão comprar Tadalas Felas também, né? Porque se não comprar Tadalas Felas... Obrigado, você é uma pessoa maravilhosa Por ter comprado Porque você faz tudo isso aqui ser possível É isso aí, Fels Tamo junto Partiu, vou editar esse vídeo Já vai estar no ar É nóis, tamo junto É nóis, fechou? Fechou Fechou